Gente, saiu um relatório russo sobre a atual situação do conflito, que é, pelo que indica ali, o relatório devastador. Se tudo isso confere, ninguém pode garantir, isso é lógico. Primeira coisa que desaparece em uma guerra é a verdade. Mas, mesmo assim, a gente sabe que há muito estrago, muitas vidas perdidas. Eu acho que vale a pena olhar esse relatório e constatar que, de repente, o russo não publica informações tão falsas. Escutam só, o atual relatório do Ministério da Defesa da Rússia, datado de 21 de junho, quer dizer, de hoje, é considerado significativo para a Ucrânia. Mais de 13 mil soldados ucranianos ficavam feridos ou mortos na última semana. Só na última semana, tá, gente? Numerosas armas, incluindo cerca de tanques alemães, veículos blindados alemães e norte-americanos e centenas de veículos aéreos não tripulados, também foram destruídos. Essa informação é fornecida pelas relações militares russas e não está sujeita à verificação independente. Lógico. Eles fornecem tanto um lado quanto o outro lado. Os relatores resumidos do Ministério da Defesa Russo estimam perdas totais de tropas ucranianas na semana passada em cerca de 13.700 pessoas mortas ou feridas, tá, gente? Acredita-se que as forças russas realizaram um ataque em grande escala contra alvos ucranianos, afirma o relatório. As forças russas realizaram 14 ataques no grupo utilizando armas aéreas e terrestres, além de drones de ataque. Isso significa que há deposições de equipamentos, aerodromos militares e subestações elétricas. A Rússia não se relaciona com a destruição de civis instalados ou com ataques à população civil. Desculpem, gente. Segundo o Ministério da Defesa, vários sistemas de armas dos parceiros ocidentais da Ucrânia foram destruídos. Isso inclui o tanque Leopardo 4M113 dos Estados Unidos e dois veículos de transporte cego, sem especificação. E o lançador de faróis de nevoeiro Coata RAK SA-12. Conduzi o trolebus autopropulsado alemão, o chamado PZZH-2000. Também teria sido atingido. O tanque Leopardo é considerado um dos melhores tanques do mundo. Os tanques Leopardo foram entregues à Ucrânia, entre outros pela Alemanha, Finlândia e Polônia. O moderno Leopardo 2 é o principal sistema de armamento do exército alemão. O modelo frontal Leopardo 1 também está disponível em muitas áreas. Segundo o Ministério do Obus Autopropulsado Alemão 2000, o chamado PZH-2000, foi registro entre os sistemas de destruição destruídos. Essa é uma ferramenta de artilharia autopropelida projetada para o exército alemão e as empresas Krauss, Maffer, Weckmann e Reimittal. O M-103 é um veículo de transporte militar com níveis ofuscantes e proteção total contra os Estados Unidos. Introduzido no início da década de 1960, trata-se dos veículos cegos utilizados em todo o mundo. O M-103 é utilizado em diversas funções, incluindo transporte da criança, veículo médico e muitas outras variantes. Segundo informações russas, as armas e equipamentos leves e pesados da Ucrânia foram destruídas na semana passada. Isso inclui, entre outras coisas externas, 68 tanques e veículos cegos com mais de 260 sistemas de artilharia. Segundo o Ministério da Defesa da Força Aérea Russa, conta com 397 drones. Além disso, vários mísseis foram interceptados, incluindo mísseis Rimas e mísseis de cruzeiro. Além disso, a frota russa do Mar Negro destruiu seis drones navais ucranianos perto da costa da Crimea, disse o Ministério da Defesa. O número de aviões aeronáuticos é destruído no final de semana. Ao total, 613 aeronaves ucranianas foram destruídas. Desde o início da guerra, 276 helicópteros foram abatidos. Segundo informações, 397 drones e missões militares adicionais foram eliminados. São 26.188 desde o início da guerra. As forças armadas russas relataram que destruíram dois sistemas de defesa aérea ucranianos nesse meio. Para um total de 531 sistemas projetados foram relatados. O número total de tanques e veículos cegos pela destruição é de 16.397. 68 a mais do que relatado na semana anterior. No total, 1.346 lançadores de foguetes múltiplos foram destruídos. Nove deles na semana passada. Cerca de 10.706 canhões e motos da artilleria de campanha ucraniana foram destruídos. São 265 a mais do que na semana anterior. São fornecidas informações adicionais ou o número do equipamento é projetado especificamente em 215 da semana. Eles somam 22.757. O resumo do Ministério da Defesa da Rússia contém números adicionados e atualizados que podem ser usados para diferenciar os diários relevantes. Todos eles são representados por baseiam-se parcialmente nos nossos próprios cálculos que se baseiam nos números publicados. No entanto, as informações sobre a guerra e o número de vítimas provenientes de fontes oficiais podem as partes em conflito não serem verificadas diretamente por órgãos independentes. Isso é lógico. Tanto um lado quanto o outro que vem com números, a gente sempre tem que questionar e perguntar isso realmente pode ser a verdade mesmo, pode ter acontecido, mas a gente sabe que atualmente o estrago continua, milhares de pessoas morrem ou são feridos e não existe nenhum cessa-fogo por enquanto. Quer dizer, os números são altos, mas a guerra já continua há mais de dois anos e agora também, junho, quatro meses. Gente, para vocês, mais informações aqui no canal do Caio, sempre presente para vocês, sempre indo atrás e o trabalho de você é compartilhar os vídeos, foto e abraço, até lá. Grande! Obrigado! 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 Obrigado!